A melhor assistência técnica, venda, Multicel, os melhores preços, quem vai falar pra você é o André do Multicel, André, bombando, bombando, bombando. Quero fazer uma reclamação antes. Fala. Gostaria que o Luiz, que é o nosso cinegrafista... O Luiz, Luiz, é pra você. Luiz, eu tô ficando chateado, porque você tá dando foco aqui no como é close, né? E tá parecendo um nariz gigante. Aí o pessoal começa a fazer piadinha, que eu sabia que Tamanduá não gravava comercial, que Tucano tá fazendo hora extra agora. É primeiro pra uma reclamação. Mas aqui no Multicel pode tudo. Não, não pode nada não. Brincando, ó, gente, eu quero trazer algumas novidades pra vocês. Chegou a lente do S4. Novidade na Multicel, olha aqui, ó. Trocando somente o vidro. Só pra você ter uma ideia, dá um close aqui, Luiz. Só pra você ter uma ideia, André. Em São Paulo, tão cobrando em torno de 500 reais. Aqui. Posso fazer uma promoção pra quebrar a banca? Pra quebrar, pra quebrar. Gente, presta atenção. É em São Paulo, pra trocar essa lente, 500 conto? Aqui na Multicel, o Jacareí. Aqui na Multicel, 299,90. 299,90. Sabe o quê? 10 vezes sem juros. Eu gosto de fazer assim, ó. 10 vezes sem juros no cartão, meu amigo. Não tem pra concorrência, André. Não tem, ó. S3, somente a lente, 299. iPhone 5, só a gente troca somente a lente, 229,90. Tô fazendo promoção. É tudo em 10 vezes sem juros. Multicel, a locomotiva sem frio, que não para, não para, não para. Não para. E põe na tela, Luiz. Olha só. Carrão adesivado, a motoca. Leva e traz, meu amigo, no conforto da sua casa. Não tá podendo sair de casa do seu apartamento? Não tem problema. Não tem problema, você paga no conforto do seu lar. Nós levamos a maquininha até você e você paga na sua casa, deitadinha, assistindo TV. O top vendas em 10 vezes sem juros, André. É só nós. Tá fácil, Andrezão. Tá muito fácil, muito fácil. Multicel, pra você chegar é muito fácil aqui em Jacarei. Do lado da Rodoviária Velha, são duas lojas. Duas lojas. Loja 1, Rua Rui Barbosa, número 80. Loja 2, onde eu fico. Você tem contato comigo? Fala direto comigo. Rua Rui Barbosa, número 234. E detalhe, eu queria que você preste atenção. Nos procure no Facebook. é facebook.com.br Multicel.assistência. Nos procure, fale com a gente, a gente responde na hora pra você. Com certeza, Facebook tá ligado ali 24 horas. O André sempre colocando ofertas, colocando ali pra você grandes promoções. Tá aqui, hein? Em São Paulo, pra trocar é que então? Aqui no Multicel é? Ah, eu decidi fazer mais barato. 199. Loucura! 199 pra você em 10 vezes sem juros. Loucura, loucura! 199 em 10 vezes sem juros. Essa é a Multicel! A locomotiva sem freio é... 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 É...